Música O mês da consciência negra foi marcado por várias ações afirmativas em Olinda. A cada iniciativa que visitamos ficou mais evidente a relevância da cultura africana para a construção da identidade olindense. De acordo com o IBGE, negros e pardos autodeclarados representam 61% da população de Olinda. A biblioteca pública da cidade foi um dos locais escolhidos para ressaltar a importância da herança africana na cultura local. E entre as atividades oferecidas, houve sessão de cinema com curtas-metragens para crianças e jovens. A gente decidiu estar montando esse evento no sentido de ocupar e também conquistar toda a população de Olinda para que ocupe a biblioteca realmente com toda a cultura que Olinda tem e com toda essa cultura e merecimento que o povo negro trouxe para a nossa cidade. A exposição Cabelo, uma questão de identidade, apresentou 30 fotos que valorizam a imagem da mulher negra e a liberdade de cada uma delas diante dos padrões de beleza. Em outro espaço da biblioteca, o Teatro de Bonecos chamou a atenção das crianças sobre como o racismo se manifesta no dia a dia e como é importante respeitar as diferenças. A biblioteca é um templo do saber, onde as crianças precisam realmente ocupar a biblioteca e passar a entender que a leitura como um ato de amor e um ato importante e que eles possam conhecer a cultura africana, todo o legado que essa cultura trouxe para nós aqui enquanto brasileiros. Outra iniciativa importante foi a retomada do Conselho Municipal de Igualdade Racial. Estão previstas visitas às escolas e aos terreiros de Candomblé, além de encontros para a formação de professores. O conselho é formado por membros da sociedade civil e governo municipal. São ações para o ano inteiro, não só para o mês de novembro. É para o ano inteiro que a gente vem desenvolvendo essas ações.